Tá? Meninas, então vamos lá. Boa noite, né, antes de tudo. Então, essa é a segunda aula. A nossa primeira aula a gente falou sobre como que ia funcionar a disciplina, teve uma reunião com a professora Jerusa, e hoje a gente vai dar prosseguimento aí, relembrando alguns conceitos, falando um pouquinho sobre a tecnologia de alimentos, tá? Então, quando eu falo sobre tecnologia de alimentos, alimentos processados, né, eu fiz até essa pergunta pra vocês, é algo bom ou é algo mal ou ruim? Então, quando a gente fala, né, na verdade não existe uma resposta que é sempre bom ou sempre ruim, nada na vida é 100% bom ou 100% ruim, porque sempre vai depender. Então, a gente tem um caso, por exemplo, das sardinhas, né, que a gente pode encontrar ela em natura, mas é muito mais fácil nós encontrarmos ela em embaladas, né, em latas de alumínio, e ela, a sardinha, já é um alimento muito bom, né, faz bem aí pro coração, tem ômega 3, tem outros nutrientes presentes nele, né, então, na verdade, sempre vai depender, até foi uma das perguntas que eu fiz na semana passada lá na nossa atividade, e a maioria falou que alimentos processados são ruins, mas eu preciso entender o que é um alimento processado e por que que existe esse alimento processado e por que que ele não é bom ou ele não é ruim, né, então a gente precisa desmistificar que alimentos processados são sempre ruins, porque o que que é processado, industrializado, né, a gente pode usar aí essas, esses termos, né, na verdade, é tudo aquilo que passou por algum processo, e por que que a gente tem aí, no caso da industrialização de alimentos, a gente tem esse pensamento que sempre tudo é ruim, porque a gente imagina que tudo vai aditivo, tudo vai elementos químicos que podem prejudicar a saúde, mas muitos desses elementos não são prejudiciais, muitos são, tá, não tô falando que tudo é bom, mas muitos não são, então a gente precisa desmistificar, né, e entender que o processo, muitas vezes, ele só vai me auxiliar desse produto por um longo período, e a tecnologia de alimentos, né, a industrialização dos alimentos, na verdade, ela vem pra auxiliar o ser humano, por que que ela vem pra auxiliar? Porque a gente tem, por exemplo, hoje em dia, agora não é época de couve-flor, tá, mas vamos supor que eu queira comer couve-flor, eu consigo comprar couve-flor? Consigo. Como? Congelada, liofilizada, enfim, da forma, né, de outras formas, não ela é in natura, e nem sempre aquilo que está in natura, é ruim, é bom, porque, por exemplo, se eu pegar um tomate podre, ele é in natura, mas ele está contaminado, e já passou ali seu prazo de validade, então, isso tudo eu preciso pensar, tá? Então, quando a gente fala disso, eu preciso entender que nem tudo é ruim, tá? E uma coisa muito importante, é que a gente precisa, não só se alimentar pra viver, mas a gente pode se alimentar pra ter um prazer a mais na vida, né, então, muitas pessoas se encontram, né, hoje em dia não tão tanto, né, ainda mais por causa da pandemia, mas as pessoas vêm se encontrando, vêm buscando estar junto com outras pessoas, muitas vezes, aonde? Ao redor de uma mesa, produzindo alimentos. Se a gente pensar, antigamente, lá no passado, o que as famílias faziam? Elas tinham um momento lá, no final de semana, de se reunir pra produzir alguns alimentos, como, por exemplo, a pamonha. A pamonha, é muito difícil você ver pessoas produzindo a pamonha por si só, só a pessoa sozinha produzindo pamonha. Normalmente tem um ritual da família, enfim. E aí, né, então eu tenho esse histórico, que é o quê? Eu precisava entregar alimentos, aumentar o prazo de validade desses alimentos in natura, eu preciso entregar maior quantidade de vitaminas, de minerais, de proteínas, lipídios, carboidratos, para as pessoas. Só que se eu tenho, somente naquele, naquele, a gente fala de sazonalidade, naquele tempo que aquele alimento é produzido, eu não consigo ter todas as vitaminas e sais minerais ao longo do ano. Então, isso tudo é muito importante no processo histórico, tá? Além disso, eu vou ter o quê? Os processos de conservação, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente que eu sei que vocês já viram. E aí eu falo, o azeite é um vilão? Não, o azeite é ótimo, né? Desde que eu não utilize temperatura, desde que eu tenha todo o cuidado, compre um verdadeiro, enfim. Ele não é um vilão, muito pelo contrário, ele traz benefícios para o nosso corpo humano. E ainda na linha de óleos, né, de gorduras, a gente pode falar antigamente, o que a gente tinha? Ah, que o azeite era ruim, que fazia mal, mas isso também era para a gordura de porco. E aí a gente vê que pessoas que consomem alimentos feitos na banha, muitas vezes tem uma qualidade de vida superior àquelas pessoas que consomem alimentos produzidos no alho de soja, enfim. Então, tudo isso a gente precisa estudar e avaliar cada pessoa, cada situação, para que eu possa... Como que eu vou dizer? Para que eu possa saber o que eu vou entregar. E por isso que vocês, como técnico em nutrição, precisam entender a tecnologia de alimentos, para entender qual que é a gordura melhor para eu dar para esse tipo de paciente, para eu trabalhar com esse produto, para eu trabalhar nessa temperatura. Então, tudo isso, eu vou conseguir trabalhar entendendo a tecnologia de alimentos e os processos de conservação. Então, quando eu falo de tecnologia de alimentos, eu posso definir como a parte da tecnologia destinada ao estudo, melhoramento, defesa, aproveitamento e aplicação da matéria-prima para transformá-la através de processos básicos e produtos alimentícios. Além disso, eu tenho... Eu posso definir também como a aplicação da ciência e da engenharia para produção, processamento, embalagem, distribuição, preparação e uso dos alimentos. Então, quando eu falo da tecnologia de alimentos, as pessoas precisam buscar informações, né, do que é bom, do que é ruim. Tem pessoas que podem, por exemplo, e devem consumir glúten. Tem outras pessoas que não podem consumir glúten. Então, sempre vai depender da pessoa, do estereótipo dessa pessoa, do porquê que é importante consumir ou não, né, e vocês estudando a parte de nutrição, o mais importante é ter uma alimentação balanceada, né. Não é só o engordar ou emagrecer, mas ter alimentos ali que eu consiga obter todos os tipos de vitaminas, sais minerais, entre outras coisas. Então, qual que é o objetivo da tecnologia de alimentos? Aumentar a vida útil dos alimentos, fazer aproveitamento dos produtos, né, não, é, não simplesmente fazer só uma parte dele, mas eu reaproveitar, conservar as propriedades dos alimentos, desenvolver propriedades desejáveis, separar e concentrar as partes aproveitáveis e diversificar os produtos. Então, antigamente, a gente pode, eu não vou falar de marcas, mas a gente tinha aí chips de diversas marcas, né, que hoje a gente até encontra no mercado, que se você comer, parece que você está comendo sal, outros, que a gente sabe que tem outras coisas, tem corante, tem saborizante, enfim, mas nem sempre o saborizante, por exemplo, é ruim, às vezes o saborizante é bom, porque ele realça o sabor daquele alimento, que se eu fizer com o alimento in natura, eu não consigo obter. E as pessoas não buscam hoje somente se alimentar, elas buscam se alimentar com prazer, encontrar produtos de qualidade, produtos que elas consigam satisfazer os seus desejos. E aí, então, a tecnologia de alimentos, ela trabalha em conjunto com quatro vertentes, tá, que é a química, o que a química trabalha dentro da tecnologia de alimentos? A composição e alteração química que podem levar à perda do alimento, além de fazer análises dos alimentos para controle de qualidade, tá. A parte de nutrição, eu preciso entender, dentro da tecnologia de alimentos, a parte de nutrição, pra eu compreender e conhecer os nutrientes que estão ali presentes naquele alimento, e quais são as tecnologias que eu vou poder utilizar, os processos, para preservar esses nutrientes que eu quero que tenha naquele meu produto. Além disso, eu tenho ali a engenharia, que vai melhorar geneticamente os meus produtos, tá, para que eu possa processar esse alimento e ele continuar com a qualidade que eu desejo. E a biologia, né, que vai auxiliar no controle dos processos industriais e projetos de equipamentos. Gente, só uma coisa, está trocado, tá, a engenharia, na verdade, ela faz o controle dos processos industriais e projetos de equipamentos, então, eu vou controlar tudo aquilo dentro de uma produção industrial, vou projetar novos equipamentos para atender aquela minha demanda, para atender aquele meu processo, tá, e a biologia, ela já trabalha com o melhoramento genético dos produtos, para eu obter produtos que eu possa processar, tá, então, a gente, dentro disso, a gente pode falar até dos alimentos trans, né, que tem uma modificação, e aí, a gente precisa de muitos estudos para garantir que eles, se eles são bons ou são ruins, tá, mas a gente não vai entrar nisso hoje, pelo menos não, a gente pode entrar mais para frente. Então, dentro ainda da tecnologia de alimentos, eu tenho os aspectos históricos, tá, que são bastante importantes, eu tenho vários, vocês já estudaram aí a história da alimentação, a gente tem vários processos, situações que aconteceram ao longo da história, só que existem dois, principalmente, que fizeram aí, fizeram toda a diferença na tecnologia de alimentos. Então, 1810, há mil anos, há, sei lá, vários anos atrás, um cientista chamado Nicholas Apper trabalhou e desenvolveu um tratamento térmico em embalagens hermeticamente fechadas, que a gente conhece como as embalagens de lata, tá, são normalmente aí que depois de enlatado o produto, ele passava por uma, por uma água quente, que fazia o tratamento térmico ali daquele alimento, eliminava ali o ar e diminuía ali o processo de degradação desse alimento, então faz muito tempo, né, então vai fazer aí 200 e poucos anos, não acho que isso, gente, eu tomei ruim de conta. 1860, tá, a gente já tem Luiz Paster, que é o par da pasteurização, que, o que que é a pasteurização, na verdade? A pasteurização é um processo que destrui, que destrói, desculpa, as formas microscópicas, que são os micro-organismos presentes nos alimentos, é uma tecnologia desenvolvida, onde com o tempo, né, ao longo da história, ela foi melhorando, e aí a gente tem ali, em poucos segundos, eu faço o processo de pasteurização, né, a temperaturas específicas, para eu garantir que é uma pasteurização, para eu garantir que é uma ultra-height temper, vai usar uma temperatura mais alta, então isso sempre vai depender, né, da da pasteurização, pasteurização, e sempre vai depender do alimento que eu vou aplicar, tá, tendo o retorno das aulas esse semestre ainda, tá, nós vamos falar, vamos trabalhar, provavelmente, com suco pasteurizado de laranja, espero que vocês gostem, né, a gente vai trabalhar outras coisas, mas uma das aulas planejadas é fazer um suco de laranja pasteurizado, tá. Aí, a gente precisa falar do nosso querido e amado Brasil, né, ele é o quarto produtor de alimentos do mundo, tá, dentro, né, ele tá ali numa, ele é super mega bem visto pelo mundo, como um produtor, só que, anualmente, vai, aproximadamente, 26,3 milhões de alimentos pro lixo, é muita coisa, e tem muita gente passando fome, gente que tá do nosso lado, que muitas vezes vocês não têm nem ideia do que tá acontecendo, tá, então, é bem interessante a gente pensar na pasteurização, na pasteurização, no quanto vai pro lixo pra que a gente possa desenvolver técnicas e metodologias pra diminuir essa perda, tá, além de 26 milhões de alimentos pro lixo, a gente ainda tem 40% de perda dos alimentos antes de processá-lo, não entendi, professora, deixa eu tentar explicar, eu produzi lá, vamos supor, 100 quilos de maçã, tá, chega lá na indústria, tá, ou na cozinha industrial, no restaurante, no supermercado, 60 quilos, só, eu produzi 100, mas só chega a 60, por quê? Porque ao longo da cadeia, 40 quilos são perdidos, tá, então é uma coisa muito grande, não é de alimentos podres, ruins, é alimentos bons que se perdem pela falta de cuidado, pela falta de higiene, pelo transporte inadequado, é, pelo, por não conhecer quando fazer a retirada desse alimento, desse produto, da planta ou corte, então é muito importante, quando a gente fala do, da tecnologia de alimentos, a gente entender esse perfil, tá, para que a gente possa pensar como que nós, né, principalmente vocês, dentro de uma cozinha, dentro de um restaurante, trabalhando com metodologias diferenciadas, com cardápios, como que vocês podem fazer para minimizar essas perdas, tanto dos alimentos que vão para o lixo, como dessa perda que acontece, da hora que sai do campo até a hora que chega ali no processamento, tá, então o que a gente pode fazer para diminuir essa perda, eu até tenho uma dica, vou dar um exemplo, a gente tem o caso, por exemplo, para fazer geleia de goiaba, goiabada, muitos lugares não utilizam a casca ou a casca dessas goiabas, e aí a gente tem um grande lixo, porque vai muita goiaba para fazer geleia, e aí eu mesma, euzinha, desenvolvi uma farinha, tá, da casca da goiaba, e apliquei em bolachinhas, caseiras doces, ficou sensacional, é fácil, simples fazer? É, como que eu fazia? Óbvio, na nossa casa, a gente não vai ter da mesma forma, a gente pode encontrar, eu desidratei, né, essas cascas, e depois triturei elas no, no liquidificador de casa, não era não de casa, era um pouquinho, um pouquinho mais robusto, mas dá para fazer no de casa também, e aí depois eu penerei tirando aquilo que eu não conseguia, é, triturar, tá, e aí ficou uma farinha, lógico, vai deixar o alimento um pouquinho mais escuro, mas aí eu vou testando as formulações para chegar no resultado mais adequado da minha, do meu processo ali, da minha produção, tá, então eu, isso aqui eu estou dando exemplo da goiaba, que muita gente come a casca da goiaba, né, a gente pode pensar na laranja, eu posso pensar na melancia, enfim, por exemplo, na laranja, não sei se vocês já fizeram, se vocês conhecem, doce de laranja, da casca da laranja, que a gente faz ela cristalizada, a gente cristaliza no açúcar, né, as nutricionistas vão ficar bravas comigo, falam, ah, isso faz mal para a saúde, mas todo mundo come um doce, pelo menos por semana, né, um docinho, todo mundo gosta, aí é um docinho, né, com açúcar cristal, não é 100% bom, né, depende do seu peso, ou da sua saúde, mas também não é de todo ruim, e eu não tenho perda aí desse alimento no processamento, tá, então, pensa numa indústria de suco de laranja, o tanto de bagaço e de casca que não é eliminado, tá, então, o que que a gente pode utilizar? Ah, vamos fazer só adubo? Gente, é muita coisa para a gente fazer adubo, e para eu fazer adubo, eu tenho que pensar que a laranja é ácida, então, quanto que eu posso acidificar a terra para fazer adubo? Então, por que não pensar em outras soluções? Então, isso tudo, a tecnologia de alimentos vem aí auxiliando para que a gente diminua e minimize essas perdas. E aí, né, dentro da tecnologia de alimentos, a gente vai utilizar vários métodos de conservação, cada um de uma forma, tá, aqui eu pus alguns exemplos, a gente tem outros exemplos, então, eu posso falar da conservação pelo uso do calor, por exemplo, eu comentei da pasteurização, então, a gente pode utilizar a pasteurização para trabalhar a tecnologia de alimentos, aumentar o prazo de validade de um produto, posso utilizar a conservação pelo uso do frio, através, por exemplo, do congelamento, tá, posso fazer controle de umidade, que é desidratar um produto, como eu dei o exemplo de fazer uma farinha, um farelo da casca da goiaba para aplicar em produtos de panificação, posso fazer o processo de defumação, tá, que, além de dar um sabor característico no produto, a defumação vai fazer o que? Vai auxiliar com que se diminua aí a umidade, né, posso utilizar processos de radiação, tá, processos de fermentação, produzindo picles, produzindo iogurte, entre outros produtos, e utilização de aditivos, tá, que podem ser químicos, sintéticos ou naturais. Quando a gente fala de químico, gente, uma coisa muito importante é que tudo na vida que a gente trabalha, principalmente na área de alimentos, é química. Então, o trigo, que vira farinha para fazer um pão, ele é um insumo químico, né, tudo é química, no mundo, a gente muitas vezes não associa isso, mas tudo é química, tá, só que existe aquela química que foi alterada ou manipulada e existe aquilo que foi criado, né, há muitos anos atrás, por processos, né, e isso a gente pode utilizar. Então, dentro do uso de aditivos, por exemplo, a gente, eu comentei com vocês de utilizar saborizantes, eu tenho tantos saborizantes artificiais, que daí são criados, tá, para chegar com aquela molécula lá e me dar aquele sabor que eu esperava do morango, ou eu tenho saborizantes naturais, que é feito o quê? Existem indústrias, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar da duas rodas, ela faz o quê? Ela pega o sabor que eu quero e ela faz aquele sabor em quantidade bem menor, só que tem um poder de saborizar muito maior, tá, isso a gente tem aí no caso dos adoçantes que acontecem nessa mesma situação, que daí, em vez de eu precisar de 10 colheres para adoçar um bolo, eu coloco ali uma colher de adoçante e eu já adoço um bolo, tá, então tudo isso eu consigo utilizar e nem tudo é ruim disso tudo, tá, gente? Então, a gente precisa ter um olhar mais crítico, mas não demonizar aí a tecnologia e processamento dos alimentos. Então, dentro da tecnologia de alimentos eu tenho operações e processos básicos utilizados na tecnologia de alimentos e aí eu vou ter os processos físicos, tá, que é através de ações mecânicas, então, é, tirar casca, cortar, enfim, posso utilizar o processo de cristalização, desidratação, emulsificação, por exemplo, o caso de uma maionese, uma emulsão, né, evaporação, que é retirada de água, fluxo de fluidos, fazer a mudança aí dos fluidos presentes nos alimentos e, é, transmitir algo de um produto para outro, tá, além disso, que são normalmente os mais utilizados, os químicos, daí eu tenho controle de aditivos, controle de umidade, extração por solvente, nessa extração por solvente, eu comentei com vocês lá no terceiro slide, é, sobre o óleo, né, pra eu fazer a retirada do óleo de uma semente de soja, eu tenho alguns processos, além de ser macerada muitas vezes as sementes, tá, também utilizo solventes que são, entram em contato ali com aquela semente e depois eles são retirados totalmente da semente e do óleo, então não fica ali resquícios desse solvente, tá, então não tem, não gera nenhum problema para a saúde. Além disso, posso utilizar substâncias coadjuvantes, tá, que vão melhorar aí o funcionamento dos meus processos e também regular o pH e a acidez dos meus produtos. Além disso, posso utilizar ação de micro-organismos, o que seria a ação de micro-organismos? Ah, vou fazer uma cerveja, eu adiciono lá o micro-organismo para fazer a fermentação da minha cerveja. Ah, maçã enzimática, eu utilizo, por exemplo, se a gente falar de uma maçã, eu cortar a maçã, vou fazer uma salada de fruta, vamos pensar lá no caso de vocês que trabalham normalmente mais na área de restaurante ou cozinhas industriais. Vou fazer salada de fruta e na minha salada de fruta vai maçã. O que eu posso fazer? Eu posso utilizar, por exemplo, um suco de limão, um suco de laranja que é ácido que faz o quê? Faz com que a minha ação enzimática seja bloqueada e eu consiga ter uma maçã que não amoleça muito e que não escureça. Porque se escurecer, às vezes não mudou nem nada do sabor, mas só de olhar as pessoas já ficam com eca. então isso tudo eu preciso pensar. Por quê? Porque as pessoas não comem somente buscando saúde, como a gente já comentou, mas as pessoas buscam se alimentar por prazer, principalmente hoje em dia, tá, gente? As pessoas não comem só por questão, mas também comem por questão de saúde. Só que não adianta eu comer um negócio por questão de saúde e ser ruim. Então isso tudo eu preciso pesar na balança pra trabalhar. E aí aqui a última frase que Sócrates falou isso, na verdade, é uma frase antiga, né? Foi Sócrates que é muito legal, né? Mas ao mesmo tempo a gente precisa repensar. Nós não vivemos pra comer. Então eu não vivo pra ficar comendo o tempo todo numa padaria no restaurante. Não, eu como pra poder fazer o exercício físico, pra poder ter uma vida saudável, pra poder estudar, pra poder cuidar da minha família, até mesmo pra engravidar, tudo isso eu preciso de uma alimentação. Só que hoje as pessoas não buscam simplesmente comer para viver, né? Que é algo que eu já falei e é algo que a gente precisa entender, né? Vocês trabalhando na área de nutrição, vocês precisam começar a compreender e a buscar informações, né? De como entregar um alimento com uma boa cara, com um bom visual, com uma textura adequada, com sabor adequado, mas que também traga saúde. Então as pessoas não buscam simplesmente mais comer para se alimentar e para ter aquele nutriente, mas elas buscam comer, mas serem prazer ao comer. E isso é algo que eu queria muito que nessa aula de hoje ficasse para vocês. A gente buscar se alimentar não simplesmente para viver, mas para viver com qualidade, tá? Então ter prazer ao comer, ter prazer ao fazer um alimento. Hoje em dia, principalmente devido a esses programas de Masterchef, enfim, esses programas de chefes de cozinha, a comida tem tornado-se muito especial e as pessoas têm olhado ela de uma forma especial. Não é mais, não entrego aquela comida mais de qualquer jeito, eu já preciso montar um prato mais bonito, preciso apresentar um produto diferenciado, com sabor diferenciado, com preço adequado com aquilo que eu estou apresentando. ainda mais para vocês, por exemplo, você está trabalhando num hospital, vamos pensar, um exemplo. Você não pode, antigamente a gente tinha a impressão que as comidas num hospital eram sopa, água e uns legumes e sal, e um pouquinho só de sal porque não pode nem comer sal no hospital. Mas hoje em dia, tem hospitais que têm comida muito melhor do que qualquer restaurante que a gente possa pensar. muito mais bem apresentado, mais cuidado, feito com maior segurança. Então, tudo isso vai influenciar na tecnologia de alimentos. Ok? Queria saber agora, vocês não falaram nada, nem mandaram nada aqui, se vocês querem fazer alguma pergunta, querem fazer alguma colocação. nós estamos aí para agora, vamos tirar as dúvidas, para a gente poder chegar naquilo que eu quero trazer. Hoje foi realmente uma introdução, deu faz uns 20 minutos que a gente está, uns 25 minutos que a gente está gravando a aula. Então, eu queria saber se vocês querem fazer alguma colocação, querem falar algo. Ninguém quer falar nada, gente? Vocês são quietinhos assim sempre? Pouquinho. Meninas? Só tem menina hoje, né? Hoje só aparece, professora, só as mulheradas. Então, já tem menino na sala de vocês? Não, acredito eu que desistiu, né? O último que tinha. Quem que era o último? Lindemberg? O Lucas, o Lucas, né? O Lucas Magrelo, que já fez alimentos? É verdade. Eu acho que ele parou, ele não está na lista. Ô, professora, gostei da aula da senhora, foi muito bem, bem, bem claro o que a senhora colocou, deu para entender muito bem, viu? Ai, que bom, eu fico feliz. E assim, ó, eu, calma aí, eu vou parar de gravar, que daí agora a gente vai conversar.